Música Dúvidas, questionamentos, sugestões, enviem seu e-mail para nós adoção, um exemplo de amor, arroba tvmundi.com.br Como que é, as crianças vêm para cá, passam pelo conselho tutelar, existe uma regra para ser seguida das crianças ou não, qualquer criança pode estar sendo aceita pela casa? Nós aceitamos qualquer tipo de criança, mas o trâmite judicial, primeiro o conselho tutelar liga para a gente, e aí a gente, tendo a vaga, a gente aprova a vaga. O conselho tutelar é acionado ou pelo hospital, se a criança é abandonada no hospital, o assistente social do hospital entra em contato com o conselho tutelar da região, e esse entra em contato com a gente. Se a criança é abandonada na própria casa, geralmente os vizinhos ligam para o conselho tutelar ou polícia, e a criança vem para a gente. Ou se a mãe está passando numa consulta, se a mãe é soropositiva, está passando numa consulta, e precisa ser internada, a assistente social do laboratório, ou do consultório, ou do hospital, entra em contato com o conselho tutelar, e a criança vem para cá. Eu aprovo vaga independente de sexo, raça ou problemas maternos. Qualquer criança vem para cá desde que siga o trâmite judicial. Por que o ser humano é capaz de fazer isso com um ser tão pequeno que nada sabe? Eu não saberia te responder. Porque é uma coisa que foge um pouco da normalidade nossa. Essa pessoa, como eu falei, às vezes ela está com a dependência dela, química, e ela não sabe o que ela está fazendo. Então eu prefiro pensar que a pessoa não está na sua razão perfeita para abandonar um ser indefeso. Porque algumas ainda abandonam o hospital. Nós temos casos de crianças abandonadas na rua, em lixeiras, ou arremessadas em caçambas. Então a gente tem problemas sérios. Então eu prefiro pensar que a pessoa não está dentro do padrão da normalidade, da sanidade mental. E como a casa trata com essa questão do abandono? Como é o tratamento com as crianças, conforme elas vão crescendo? Como é esse tratamento com as crianças? Para ela acabar identificando a vida que ela tem? Nós respeitamos cada faixa etária. Então, por exemplo, se vem bebê, a gente faz todo o trabalho com as outras crianças. Olha, vai chegar um bebezinho, o nome dele é tal, tal, tal. Então a gente trabalha as outras crianças para a aceitação dessa nova criança. Leva no pediatra, faz exames, trata como se fosse um bebê normal. Se a criança vem grande, geralmente o trabalho é outro. A gente tem que dar noções de higiene, porque geralmente eles vêm sem noção nenhuma de higiene. Então começa cortando cabelo, cortando unhas. Muitos não sabem o que é tomar banho, escovar dente. Então a gente vai partindo disso. Vai para a escola, se tiver idade de escola, ou EMEI. Cresce não, porque a gente deixa os pequenos só aqui com a gente, que nós temos orientadora, então fica conosco. Mas eles levam uma vida normal, como se fosse na casa deles. Então eles vão para a escola, se tem festa na escola eles participam, você ter passeio participa, nós promovemos eventos fora da casa. Então é uma rotina normal de vida. Vão a dentista, oculista, pediatra. Tem alguns que têm encaminhamento para psicólogo, porque os mais velhos, quando tem essa história de abandono, para eles fica muito forte isso. Então é necessário ir para psicólogo, e tudo isso é feito fora. A minha intenção é sempre colocar a criança para fora, para ela ter uma noção do que é a vida aí fora. Não só as quatro paredes do abrigo. E referente aos funcionários, tem um preparo dos funcionários, quando as crianças vêm, tem algum tipo de curso que eles possam, são voluntários? Como é esse processo dos funcionários da casa? Todos os funcionários são contratados, são CLTs. Então temos pedagoga, tem orientadora educacional, eu sou psicóloga, que sou a coordenadora. Faço reunião com um grupo de funcionários semanal, porque cada criança que chega tem um histórico diferente. E eu gosto que a equipe conheça o histórico da criança para a gente saber trabalhar com ela. Então basicamente o preparo são essas nossas reuniões. Fora isso, elas vêm e conversam comigo, eu vejo o trabalho delas, eu acompanho as crianças nos eventos, ou escola, ou com a pedagoga, ou com a psicóloga. Então a gente está sempre entrelaçando. Então o preparo é mais esse, é o dia a dia. Uma pergunta, acho que é uma pergunta mais complexa. Por que existem tantas crianças abandonadas no Brasil? Aí eu acho que deveria ser revista as políticas públicas, tanto na área social, porque se existe muita dependência química e essa criança é abandonada porque a mãe está usando álcool, droga, temos que ter um trabalho mais focado na área da saúde para essa dependência, para que a mãe se trate e a criança não precisa vir para um abrigo. Ou até mesmo a política de salário, emprego. Existe muito desemprego, a pessoa não consegue pagar o aluguel, vai para a rua, da rua a criança fica desprotegida e acaba vindo para um abrigo. Então eu acho que as políticas públicas têm que ser revistas para isso diminuir. Lá de cima, não adianta dar aqui de baixo. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto